Eu e o Igão vamos ter um podcast, tá? E não só um qualquer podcast, como a gente vai usar, vai roubar deles, tá? Porque a gente tá no estúdio do Flow e a gente vai usar o estúdio do Flow, logo mais a gente vai ter nosso cenário, porque a gente é pobre e a gente falou, mano, o nosso cenário vai ser só vai mudar a TV, vai ser o nosso nome lá, entendeu? E aí, Igão, o que você acha que vai dar esse podcast, cara? Eu acho que nós é dois arrombados e... Mano, eu nem sei se o Monarco tá sabendo ou o Igor tá sendo... Eles tão sabendo? Tão sabendo, tão sabendo? Ah, tão foda. Você tá com medo, imagina eles chegam aí e nós aqui... Que que vocês estão no nosso lugar aí? Que merda que vocês tão fazendo aí? Não, quando o Jean falou assim pra mim, eu falei, Jean, o que que precisa de equipamento? Que eu tenho aqui... Aí ele falou, não, a gente que vai dar uma moral pros seus, vim cá, eu falei, Aí o Igão, mas peraí, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar o cu pra esse cara? Não, porque se for coisa que eu tô acostumado já, assim, de boa, né? Então, do nada. E aí, quantos podcasts fazem aqui, Jean? O Jean que não conhece, ele... Todo mundo acha que o Flow é o Monarco, o Igor? É, é ele. Não, é, o Flow é o... O Flow é ele. Eles não entendem que eu sou um ótimo ventríloco, tá ligado? Caralho, essa piada foi muito boa. É ele que tá por trás, é ele que eu falo, é ele que... Mano, é ele que é o cara que... Podcast é uma parada que eu falo. É porque eu tô entrando muito nesse mundo, eu gosto bastante. Lembrando nisso, mês que vem eu estarei aqui no podcast também, no Flow. Dia 24... Olha esse cabelo, maluco! Cara, e dia 24 eu também vou no Master. Dia 24 desse mês eu vou no Master, que é do Zé Grácio, o Vienteiro. Também tá começando a dar bom deles, né? O Vienteiro é o Monarca e versão clássica, né? Ô bicho pra falar merda, eu quero vir aqui com ele, que ele falou que odeia funkeiro. Falei, vamos dialogar isso aqui. E aí... O DJ GBR, né? Eu não vi ainda, mas eu vou vir também, a gente vai conversar. E Jean, cara, muito obrigado por você ter esse espaço aqui pra gente. Na moral, você que não imagina o... Eu entrei, ligão, fala aí, eu saí, eu falei, ligão, se dependesse da gente... Eu falei, mano, as coisas, ele falou, viado, que estrutura. Eu falei, mano... E olha, é a terceira vez que eu vim aqui já, mas... Você tem que juntar uns 100 mil reais pra me conversar. Não, tipo... E você que não entende, rapaziada, tipo, o que o Mítico tá falando do Jean, realmente um podcast, pra ele acontecer, realmente precisa de ter alguém por trás ali, trocando as câmeras, mano, tá ligado, monitorando tudo pra ver se o áudio tá bom, porque senão não acontece, tá ligado? Não acontece, mano. Então, esse é o cara, mano. Mano, não... O vídeo dele é top. Não, e outra coisa, se você me acompanha, né? Com o João... Mano, o João vai ser um cara que a gente vai ter que trazer aqui, mano. Por favor, será que vocês vão conseguir fazer a gente ter um contato com ele? Eu? Porque não adianta nada, João. Você fica falando que quer vir no Flow, mas a gente manda mensagem... Mano, ele, 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 mano, é um mocorongo também pra responder. Olha, olha, olha aqui a estrutura. Então você, mano, que gostou dessa ideia, indica aí caras que a gente vai chamar... Ó, não vou ficar só chamando funkeiro, tá? Ah, Hungria, Hungria com certeza vai vir. Julio, certeza vai vir. Quem mais, certeza? Quem, certeza? É. Obama. O Kid Bengala, certeza. Ó, o Kid Bengala, eu já conversei com o Kid Bengala, o Kid Bengala vai vir também. O Vampeta. Caralho. Aí, ó, tem uns nomes bons aí, ó. Obama. Não, não, é feio, é feio. Não, mas é porque eu tô... É batidor. Nossa, viado, olha esse PC. Esse PC vale o seu carro lá fora, igual. É isso, aqui vai começar o bagulho da hora. E logo, logo a gente vai tá soltando o canal. É só o começo do projeto e vocês vão ver muita coisa com a gente aí, família. Aqui vai ser, os convidados vão ser tratados assim, ó. Mabel, creme e crack, o Tubane não tá gelando, demorou? Não, tá tendo luxo, tá gelando o Tubane aqui, tem espaço. É isso. E a gente tá usando a geladeira dos caras. A gente é tão fila da porra, a gente tá usando a geladeira deles. Não, só esses equipamentos. Nossa, viado, eu nem imagino quanto que de infraestrutura tem aqui. E a gente ia montar uma. Imagina quanto que a gente ia gastar. Pode pá. O pode pá. Mano, tem ideia de como funciona. Quer? Não, tem ideia de como funciona. Por exemplo... É tudo junto, não tem nem um pote pro doce e um pote pro salgado. É assim, pode pá, caralho. Tem um salgadinho pra você, tá ligado? Salgadinho. Nossa, mano, eu quero chamar uns caras muito foda e oferecer isso. Claro que por fora vai ter os Ed Bull, os Gin, os bagulhos, mas no cenário. Ed Bull e Gin é pros favelados. Pra, tipo assim, por exemplo, a gente vai chamar... Ah, é, pros favelados nós dá coisa boa, pros Zico nós dá coisa ruim. Rui não, quem diz que Cracker é ruim. É verdade. Em casa eu dividi uma bolacha dessa, passa três, filho. Ó, nossa, eu comia muito Cracker, aí eu comecei a fazer academia. Nossa, com o não, com o requeijão. Aqui, ó, pronto. Isso aqui já é um incentivo pra gente falar, ó, você refrigerante, patrocina a gente. Tô sujando o bagulho, mano. O Gian daqui a pouco fala, mano, pra quê? O Mítico é tão da hora, só quando ele vem, troca ideia e vai embora. Agora eles vão ficar aqui, mano. É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai tá o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp... Do WhatsApp... Caralho! Eu sei que eu poderia fumar muito mais.